Meu nome, vocês vão ver isso na página da disciplina. Renato Pedrosa, pessoal, a gente já me conhece por Pedrosa. Esse é o cálculo 1, é a primeira disciplina de matemática, juntamente com a geometria analítica, que provavelmente alguns de vocês já tiveram aula ontem, e essas duas disciplinas preparam vocês para a continuação nas disciplinas de matemática. Eu gostaria de avisar logo que vocês vão perceber que a disciplina de cálculo é uma disciplina que usa intensivamente o que vocês aprenderam de matemática antes de entrar na universidade. A principal diferença que vocês vão sentir é o enfoque mais conceitual, mais estruturado e mais organizado da matemática e a velocidade. Aliás, velocidade é um tema deste curso, desta disciplina, porque velocidade é taxa de variação e esse é um dos principais itens da nossa agenda, é aprender como se calcula a velocidade de qualquer fenômeno. Pode ser velocidade dos preços, que é a inflação, pode ser velocidade em mecânica, que vocês já ouviram falar, que é mudança de posição. Pode ser velocidade, por exemplo, na mudança de temperatura, que é o gradiente de temperatura, quando você tem uma mudança de temperatura, qual é a velocidade dessa variação. Tudo que trata de variação nós vamos aprender de funções, nós vamos aprender aqui nessa disciplina. Mas o que eu queria falar é que a velocidade com que a gente vai aprender isso é muito superior ao que vocês viram até hoje. E esse é o principal choque e a principal fonte de dificuldade na disciplina de cálculo, que é um dos terrores da universidade. O cálculo 1 desenvolve o estudo de funções reais de uma variável, então nós vamos fazer um estudo, vamos dizer, só de uma parte das funções que envolvem apenas uma variável, usando as técnicas de limites, derivação e integração. Essas são as três palavras-chave que vocês nunca ouviram falar até hoje, com algumas exceções, alguns já ouviram falar, talvez de derivada, mas limites menos e integração menos ainda. Então, esses três conceitos, limite, derivada e integral, vão ser os conceitos fundamentais, as técnicas fundamentais que nós vamos desenvolver. Mas o assunto do curso não é limite, derivada e integral, como às vezes as pessoas podem pensar. O assunto é o estudo de funções. Essas técnicas são apenas técnicas destinadas a entender o comportamento de funções. Este é o tema do curso. Então, essa é a definição do curso em uma linha. Depois, o livro-texto. Este aqui é a quinta edição. Existe também a sexta edição, que a capa acho que é verde, eu não me lembro direito. Mas eles são praticamente o mesmo livro, com algumas modificações ou de organização nos exercícios. Mas tudo isso está explicado bem em relação às edições na página da internet. Então, está escrito aqui, a página é a página do IMEC, www.im.unicam.br barra EMA111, está aqui no segundo item, aqui, página da internet. Muito bem. Cálculo. Então, o que eu falei para vocês é que cálculo 1 estuda funções. Então, o nosso objeto... Então, se a gente... Vamos escrever aqui. O nosso objeto de estudo são funções. Agora, nós não vamos trabalhar com qualquer tipo de função. Então, nós vamos nos restringir às funções de uma variável real. E eu acho que todos vocês... sabem o que é isso. E as nossas funções... Aliás, são funções reais de uma variável real. A variável é real e o valor é real. É um número real. São números reais. O símbolo para números reais é esse aqui. Você já conhece. Conjunto dos números reais. O símbolo de uma função em geral vai ser assim. F é tradicional, porque é a palavra para a função. D é um subconjunto dos números reais. Pode ser todo o conjunto ou uma parte dele. E isso aqui indica que esse é o domínio. Lembre que D aqui está representando o chamado domínio da função. É o conjunto onde a função está definida. Ele é um subconjunto dos números reais. E essa flechinha indica que a função transforma números reais em números reais. A representação em geral para a variável é... Eu vou fazer aqui. E ela é elevada no seu valor, que é f de x. Então, essa é a representação. x é um elemento aqui de D. E f de x vai ser um número real. Esse aqui é clássico, bem tradicional. Não estou falando nada novo para vocês. Mas, nem toda a relação entre números reais... é uma função. Qual que é a característica fundamental de uma função? O que que diferencia, por exemplo, a função de uma relação do tipo menor? Dois números podem ser... Esse é menor do que esse. Se a gente pensar que o segundo número é como se fosse a função do primeiro... Você vai dizer, mas não é, né? Porque tem muitos números menores do que outros muitos números, né? Então, para cada número aqui tem muitos números maiores do outro lado da relação. Mas a função é uma relação. Ela dá um número do domínio e um número do contradomínio. Para cada número lá tem um aqui. Mas quantos números podem ter no contradomínio para cada número lá? Que é o que caracteriza a função. Quantos podem ter? Um. Exatamente um. Tem um. Para cada cara daqui, tem apenas um aqui. Essa é a definição da relação entre números reais com reais que caracterizam a função. Isso caracteriza uma função. E isso é traduzido geometricamente no gráfico. O gráfico de uma função. Vocês lembram? A definição é essa aqui. E eu já vou escrever uma anotação aqui de conjunto. Abre-chave. São os Y pertencentes. Não. X, Y. Pertencente a este conjunto R2, que é pares de números. Tais que, pode ser dois pontos ou uma barra. Tais que o Y é a imagem do X. E o X pertence ao conjunto D que está lá. Então, vamos lá. Vamos recapitular a nomenclatura e a anotação de teoria dos conjuntos. Abre-chave, fecha-chave. É típico para descrever um conjunto. Isso aqui é a declaração de onde estão os pontos do conjunto. Onde eles moram. Qual é o habitat deles. O habitat de pares de números reais é chamado R2. R2 é o produto cartesiano de R por R. Então, isso eu vou fazer aqui. Então, ali eu falei conjunto dos números reais. R2 é, por definição, o conjunto dos pares XY, tais que X pertence a R e Y pertence a R. E esse R2 é porque também é a definição do chamado produto cartesiano de R por R. É a mesma coisa. E produto, produto de duas coisas iguais, a gente põe expoente 2. Então, são notações só, não é um expoente de, não é um produto de um número por outro. Isso aqui é o produto cartesiano de dois conjuntos. São os pares de elementos, um no primeiro e outro no segundo. Aqui, o primeiro e o segundo conjunto são o mesmo conjunto. Então, esse conjunto dos pares, onde o primeiro elemento e o segundo elemento estão em R, é chamado R2. E ele tem uma representação gráfica de pares de números no plano cartesiano. O plano cartesiano, ele, em geral, é duas retas perpendiculares. Se põe um sistema de unidades aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os números podem ser negativos, menos 1, menos 2. Então, o conjunto dos números pode ser descrito aqui. O que eu faço é, eu marco o valor de x nesta reta, o valor de y nesta reta, traço as retas, então, por exemplo, o ponto 3, 2, é esse ponto aqui. E é representado por um ponto do plano. Então, quando a gente faz o gráfico de uma função, o que a gente faz é exatamente representar o domínio aqui. ele pode ser um subconjunto dessa reta. E a imagem, os pontos que correspondem aos valores aqui, da função. Então, a função pode ter um gráfico, representado por uma curva. Então, o gráfico, em geral, vai ser um conjunto de pontos. E por que é uma curva? Se a gente pensar, depois a gente vai entender um pouco melhor, é porque, na verdade, um dos valores determina o conjunto. Você dá o valor de x, você determina qual é o valor de y pela relação da função. É o valor da função, que é o y. Então, você só tem um parâmetro variando. É o x. Você varia o x e determina o y. Uma coisa que tem um parâmetro variando é uma coisa um-dimensional, é uma curva. Curva é um assunto, ainda não definimos o que é uma curva. Então, vocês têm um conceito, por exemplo, um círculo, circunferência, uma curva, uma reta. A reta pode ser um gráfico, de uma função que a gente vai ver a função linear. Então, eu tenho aquela representação que dá, em geral, isso aqui é uma expressão envolvendo operações, pode envolver soma, multiplicação, subtração, divisão, pode envolver exponenciação, logaritmo, pode envolver seno, cosseno, tangente, as funções que vocês já ouviram falar. E nós vamos introduzir algumas outras funções ao longo do curso. Então, isso aqui é uma expressão, essa é a representação algébrica, que a gente chama, analítica da função. E essa é a representação gráfica. O que caracteriza a função é que este gráfico, quando você passar a linha vertical, ele só cruza uma vez. Se eu passar uma linha vertical aqui, para cada valor de x só tem um valor, não pode ter outro. Então, por exemplo, o círculo, que é uma curva desse tipo, ele não é o gráfico de uma função. Na hora que eu passar a reta vertical, eu marco dois pontos. Então, para cada valor de x tem dois valores de y. Pode ter dois valores de y. Então, o círculo todo não é o gráfico de uma função, porque não vai satisfazer a definição de que para cada valor de x só tem um valor para y. Então, isso aqui é a coisa mais básica, e esse é o nosso objeto. Esse é o nosso objeto. Nós vamos estudar estes objetos até aonde a gente conseguir desenvolver em termos de trabalhar com as técnicas, como eu mencionei, limite, derivada e integral. Vocês têm um dicionário de funções na cabeça. A função linear, que dá a origem à reta, a parábola, que é a equação quadrática, segundo grau, seno, cosseno, tangente, talvez, cotangente, secante, cosecante, por aí vai, logaritmo, exponencial. Mas, cada uma dessas funções para vocês é uma função, é um objeto que tem, vamos dizer, uma vida individual e aparentemente eu trato cada caso um caso e eu não sei exatamente quais são as propriedades mais relevantes dessas funções. E qual a origem dessas funções? Por exemplo, qual é a origem da função logaritmo? Mas, para que serve logaritmo? Só serviu para vocês irem bem no vestibular se caísse essa questão no vestibular. Mas, a pergunta continua, para que serve o logaritmo? Vocês podem fazer uma pergunta, afinal, para que serve o seno e o cosseno? Que raio de função? Por que as pessoas se preocupam em aprender seno e cosseno? Exponencial. Então, há razões, tanto históricas, mas há razões metodológicas, conceituais para que essas funções viraram objetos relevantes e que são estudados desde a educação básica, pelo menos do ensino médio. E vão ser os exemplos que nós vamos trabalhar intensivamente aqui, sobre eles. Porque eles primeiro fornecem um dicionário, um conjunto de objetos que vocês já conhecem. A enciclopédia de vocês de funções é limitada, mas já tem um conjunto bacana. E segundo, é porque a gente vai ver que estas funções, eventualmente, são aquelas que realmente têm muitas aplicações. Muitas aplicações. Todo fenômeno periódico, ele pode basicamente ser representado por combinações de senos e cossenos. Isso é muito importante, porque há muitos fenômenos periódicos. Se a gente tivesse uma visão que conseguisse perceber a frequência, a gente ia ver que essas lâmpadas todas têm uma certa frequência, a corrente alternada tem uma certa frequência. O 60 hertz é um fenômeno ondulatório e é descrito por senos e cossenos. Toda a eletricidade, basicamente, é representada por modelos ondulatórios, tanto a eletricidade como o magnetismo. Então, esse é um aspecto. Do ponto de vista, por exemplo, de crescimento de objetos na natureza, isso vale tanto para objetos vivos como inanimados na geologia. Acúmulo de depósitos, etc. É interessante que em muitos desses fenômenos a função exponencial joga um papel fundamental. Nós vamos entender depois por que a função exponencial é aquela que tem um conteúdo bacana que descreve, por exemplo, como crescem populações de bactérias ou populações de animais, às vezes, e também como que ela se relaciona com objetos na área de geologia, na evolução, no desenvolvimento das rochas, etc. Uma outra área, ondas de choque, fundamentais em geologia, em geofísica. Ela é tão fundamental do ponto de vista do acidente natural, um tsunami, um terremoto, como ela é importante na hora de prospecção. Você, para achar petróleo, e todo mundo que faz geologia, uma das ideias é eu vou trabalhar na Petrobras, ou numa empresa de petróleo, porque esse é um grande negócio e é mesmo. É um excelente emprego hoje em dia trabalhar na área de gás e petróleo. E toda a prospecção é feita com ondas de choque. Ondas de choque são descritas por dois tipos de fenômenos, ondulatórios e atenuação, porque você mede a distância, se você sabe o tipo de, como deveria ser a atenuação quando você faz um choque aqui, como ele chega lá, você sabe qual é o tipo de material que tem entre esse ponto e aquele. E a atenuação é um fenômeno exponencial. Assim como a transmissão do calor para os mecânicos no motor, fenômeno que trabalha com exponencial. então, e para o pessoal da engenharia de alimentos, calor é fundamental. A gente sabe que o calor é, na verdade, a engenharia de alimentos eles trabalham em geral contra o calor. Não queremos que os alimentos pereçam. Então, nós não podemos deixar os alimentos aquecerem, porque a temperatura acelera o processo, os processos bioquímicos, biológicos que ocorrem nos alimentos. Por isso que a gente guarda as coisas na geladeira, porque ele acelera o processo de fermentação de todos os processos, crescimento de bactéria, etc. Então, você vai cuidar para que não aconteça. Por isso que tem a geladeira. Calor e resfriamento que servem também para os mecânicos aqui, servem para os geólogos, porque o calor também é uma coisa importante na formação da terra até hoje. A gente tem ilhas se formando e tem a ver com o calor no subsolo e as pressões que se formam. Como os mecânicos e para os engenheiros de alimento, calor é fundamental. E o calor, ele tem, novamente, vários aspectos na sua descrição, na modelagem. E é fundamental trabalhar com exponencial e com as funções periódicas. O grande teórico disso na história foi o Fourier, que era um engenheiro e, curiosamente, político e que foi a pessoa que descreveu a equação do calor. Nós vamos falar disso, pelo menos, eu quero mencionar isso lá na frente para vocês, para vocês entenderem como que a equação do calor tem a ver com essas funções que a gente está falando aqui. Muito bem. Então, esse é o nosso assunto. Mas, vocês vão dizer, eu sei fazer conta para criar funções, eu sei fazer, talvez, alguma descrição, assim, se me derem o gráfico, eu sei dizer que aqui está crescendo, aqui talvez tem um ponto de máximo, olhando e tal. Mas, por exemplo, você pega essa função que está descrita aqui por esse gráfico, como que eu localizo esse ponto aqui? Se eu conseguir descrever a região em que ela cresce e a região em que ela decresce, esse aqui é o ponto intermediário entre uma região de crescimento e outra de decrescimento. Então, se a gente tiver um instrumento técnico para localizar onde a função cresce de forma eficaz, eficiente, computacional, e onde ela decresce, o ponto onde ela deixa de crescer passa a decrescer, esse ponto, provavelmente, é um ponto de máximo da função. E para que é importante saber onde é uma função máxima? Porque vários processos a gente quer saber qual é a máxima temperatura que o sistema vai atingir. Será que o sistema vai aguentar a pressão? Qual é a máxima pressão que o sistema aguenta? Tudo isso é importante. Pode ser também o mínimo. Eu gostaria de ter um sistema produtivo que gastasse a menor quantidade de dinheiro ou de energia. Então, eu quero achar o mínimo da função energia para o meu sistema. Então, descrever máximos e mínimos região de crescimento e decrescimento é uma coisa desejável. Hoje em dia, vocês olham e dizem assim, ah, eu calculo um ponto aqui, um ponto aqui. Se esse ponto for maior do que esse, eu sei que cresceu daqui para cá. Mas pode ser que tenha crescido e decrescido um monte de vezes antes de chegar aqui. Então, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho. Será que tem um jeito de localizar isso? Será que tem um jeito de dizer, garantir, nessa religião a função sempre cresce independentemente do ponto? E isso é muito melhor do que ficar testando coisa, pondo no computador, olhando a figura. Porque a figura pode enganar. Eu olho essa figura assim, dizem, ah, essa função cresce aqui. Mas talvez se eu ampliar bem aqui, aqui tem um zigue-zague que a gente não está vendo. Pode ter um ponto de mínimo, de máximo local num ponto ali, mas está tão comprimido isso aí, tão perto um do outro, que parece que passou reto. Por causa da escala. Então, precisa tomar cuidado que tanto métodos computacionais como métodos geométricos, gráficos, eles não são, às vezes, suficientes para detetar o que você quer detetar. Então, a gente precisa de métodos um pouco mais finos, mais conceituais. Isso é o cálculo. Isso é o cálculo. Então, vamos pensar um pouquinho na seguinte ideia. Vamos supor que essa função aqui mede uma variação de temperatura numa região. Isso aqui é uma barra e isso aqui é temperatura na barra. Eu quero saber onde cresce a temperatura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pôr um medidor num ponto e ficar olhando o que acontece nesse ponto ou no outro ponto. Mas, será que não tem um jeito de analisar isso aqui? O que é essa diferença aqui? Essa diferença me diz assim, se eu andar aqui eu sinto um crescimento de temperatura. Então, vamos pensar assim, eu estou andando aqui e estou com um medidor na mão. Então, eu vejo a temperatura subir. Opa, a temperatura está subindo nessa direção. Então, aquela ideia de marcar um ponto aqui e um ponto aqui e medir, diz assim, o crescimento médio daqui para cá é tal. A variação da temperatura sobre a variação de distância. A cada centímetro, em média, a temperatura cresceu um grau. Essa seria uma informação. Eu não sei exatamente o que aconteceu no meio do caminho. A temperatura pode ter subido e descido. Mas eu sei que daqui até ali subiu 10 graus e tem 10 metros. Então, por metro subiu um grau em média. Essa é a temperatura. Vamos falar em distância. Eu vou dar aqui até lá. quantos passos será que eu dou? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos tem 5 metros daqui até lá. Então, eu vou contar no relógio. Deixa eu marcar aqui. Vai bater no zero. e eu andei exatamente 5 segundos, 5 metros em 5 segundos. Então, quantos metros por segundo eu fiz? 5 metros em 5 segundos. Quantos metros por segundo? 1 metro por segundo. Essa foi a minha velocidade média, porque eu poderia ter feito isso. Mesmo 5 segundos. qual é a velocidade daqui de lá até aqui? Em média, 1 metro por segundo. Mas, se eu olhar o que aconteceu, vou voltar da forma parecida. os mesmos 5 segundos, ou seja lá quanto for, só que a minha velocidade variou bastante, porque eu vim até aqui, parei, depois eu andei de novo. Então, ela acelerou, desacelerou, acelerou e desacelerou. se você mapear a minha posição, andei rápido, parei, andei rápido, certo? Poderia até ter feito uma coisa assim. Mesmo 5 segundos. Na média, 1 metro por segundo. Mas, certamente, cada caso desse é um caso totalmente diferente. Mas, então, vamos fazer o seguinte, em vez de eu medir o tempo todo, eu meço só daqui até aqui. agora eu tenho esta velocidade média. Agora eu só vou medir daqui até aqui. Essa velocidade média. Vai dar essa aqui até aqui. Então, eu olho, o movimento restringe a distância e divido pelo tempo. Vou diminuindo o intervalo de tempo e vendo a distância que eu andei. Se a gente pegar um trajeto e fizer isso num pedacinho, só para não parar e andar, cada vez eu reduzo, pego o intervalo daqui até aqui, vejo quanto tempo demorou. Divido. Essa é a velocidade média aqui. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que acontece se eu dividir por um intervalo de tempo muito pequeno que vai ser um intervalo de distância muito pequeno? O que eu vou estar medindo? Quase a minha velocidade instantânea aqui. Ainda é uma velocidade média, porque é uma distância pequena dividido por um tempo pequeno. Ainda é uma velocidade média. Mas já mede muito proximamente qual foi a minha velocidade nesse trechinho aqui. Então, este conceito que serve para temperatura, para inflação, para qualquer coisa, processo, velocidade, de velocidade, eu vou pensar aqui que a minha velocidade média em um certo trecho é um intervalo na distância dividido pelo tempo. Então, quando eu, delta significa um intervalo de tempo t2 menos t1. Então, eu andei no intervalo de t1 até t2 que eu marquei aqui na minha reta de tempo, eu andei uma certa distância. Eu ando aqui, aqui está o eixo da distância, eu andei daqui até aqui. Eu estava aqui e eu andei até aqui. Bom, o que aconteceu daqui até aqui eu não sei, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas eu sei que eu estava nesse instante, eu estava nessa posição e nesse instante eu estava nessa posição. A velocidade média é isso aqui. O que é isso aqui geometricamente? Esse aqui é o delta t e esse aqui é o delta x. O que é delta x sobre delta t? Fazer colorido, fica mais bonito. Tangente do quê? esse triângulo retângulo. Delta x dividido por delta t é o quê? Tangente de quem? Deste ângulo. Deste ângulo. Tem esse triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, esses são os nomes técnicos, cateto oposto, cateto adjacente, tangente de seno. Função trigonométrica apareceu aqui. Coincida de vocês. Só que ele não está falando de velocidade, né? Agora falou, apareceu a tangente. É a inclinação desse segmento de reta aqui, chamada tradicional inclinação. Se for escrever a equação da reta que vocês sabem, nós vamos voltar a falar disso. É a inclinação da reta. Muito bem. Eu reduzo o intervalo de tempo. em vez de ir até t1 até t2, eu vou de t1 até t1 metade do caminho. Pode ser outro. Eu não sei qual é o ponto exatamente. Podia ser um outro ponto diferente. Mas eu posso calcular também a tangente do ângulo que vai aparecer. Agora eu faço esse ponto aqui, o t2 andar até t1. Ponto sucessivos. Até ficar bem próximo. Ou seja, esse intervalo aqui está indo para zero. Mas esse intervalo também vai para zero, né? Porque o caminho que eu ando daqui até aqui vou andar cada vez menos. A pergunta é, será que eu posso fazer o t2 tender a t1? Ou seja, eu posso fazer o denominador ir para zero em matemática? Posso ou não posso? Não posso. Ainda. Então vocês vão aprender que podemos. fazer o denominador ir para zero. Com a condição que o numerador também vai para zero. O que não pode é aqui ficar um número diferente de zero e aqui ir para zero. Porque daí vai para infinito. Um número. 1 dividido por 0,1 é 10. Dividido por 0,01 é 100. Dividido por 10 a menos sei quanto é 10 elevado àquela coisa. Então, se o número de cima ficar fixo ou limitado no número positivo que não vai para zero, esse aqui indo para zero e isso aqui vai para infinito. Só que quando esse vai para zero, esse também vai para zero. o que nós vamos aprender é lidar com isso aqui. E quando a gente aprender a fazer isso, nós vamos calcular a velocidade instantânea. E a velocidade instantânea no meu gráfico vai ser exatamente neste ponto a inclinação da reta tangente aqui. Isso aqui vai ser a inclinação da reta tangente naquele ponto que varia em cada ponto aqui. É isso que nós vamos aprender a calcular. E esse é o conceito de limite. Limite é quando a gente nesse caso é quando a gente fizer isso aqui para zero em cima para zero e nós vamos mostrar que em muitos casos e no caso de velocidade no mundo real, no mundo da física, dá um número real esse limite. Esse quociente zero sobre zero a gente chama indeterminação antes de aprender a calcular. Depois que a gente calcular a gente vai chamar de limite. E ele vai ter um número bem definido em muitos casos. Em particular conceito de função, de limite de função. então quando a gente conseguir fazer isso basicamente o que a gente está medindo é essa inclinação instantânea aqui. É a reta tangente, a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, esse ponto aqui que é um ponto de máximo, qual vai ser a inclinação da reta num ponto de máximo ou de mínimo? Ela é horizontal, né? Ela não está nem crescendo nem decrescendo. Então, a inclinação ali deve ser zero. Esse limite é zero. essa é uma forma de calcular o máximo e mínimo. É procurar os números onde esse limite dá zero. Como é que a gente chama esse limite? Esse limite vai ter um nome especial. Ele é a derivada da função naquele ponto. Então, derivada é exatamente isso. Já contei toda a história de metade do curso para vocês. Só que vocês não têm a menor ideia nem como calcula e nem de onde vem as coisas. Certo? Mas essa é a primeira metade do curso. É aprender a calcular a derivada que é a inclinação da reta tangente a um gráfico qualquer. de uma função qualquer, não só daquelas tradicionais que vocês já conhecem. Nós vamos poder calcular em cada ponto de uma função que eu tenho uma expressão algébrica aqui, a derivada que é a inclinação da função da tangente ao gráfico neste ponto, naquele ponto, etc. Usando aqui o projetor depois nós vamos fazer algumas simulações e algumas coisas bacanas para ficar mais fácil de vocês entenderem. mas conceitualmente na verdade é relativamente simples a ideia mas é uma ideia muito revolucionária. Então, deixa eu contar para vocês que essa ideia de dividir por zero quando em cima também vai para zero essa ideia de limite demorou muito tempo para acontecer na história da ciência e da matemática. Os gregos, quando eles começaram a lidar com a ideia de limite eles chegaram a alguns problemas assim que para eles eram insolúveis. Um deles era o famoso paradoxo da lebre e da tartaruga. Se você pensar que se a lebre se diz assim, a lebre anda a velocidade duas vezes maior que a da tartaruga. você marca uma distância e diz assim, quando a tartaruga anda a esse pedaço a lebre anda duas vezes mais rápido do que um outro pedaço. Parecia que a lebre nunca ia alcançar ia demorar um tempo infinito porque o número de intervalos era infinito e parecia que a lebre ia demorar um tempo infinito para alcançar a tartaruga. Então, os gregos ficaram com a impressão e durante muito tempo isso passou na antiguidade é que o problema estava em trabalhar com quantidades infinitas de números. Este era o problema. Na verdade, não era este o problema. O problema é que eles não conseguiam entender que uma quantidade infinita de números positivos a soma pode ser finita. Que é o que acontece. Depois de um tempo finito na verdade ela alcança e depois ultrapassa. Só que para eles somar uma infinidade de intervalos de tempo positivos infinidade de intervalos de números positivos dava sempre um tempo infinito. E não é verdade. Mas eles não conseguiram ver isso. Isso é uma coisa só do século 17, 18 com a invenção do cálculo do conceito de limite de convergência de sequências é que isso ficou mais claro. E na verdade só no século 19 é que o conceito de limite que nós usamos hoje foi desenvolvido. Então a história da matemática ela passa praticamente dois mil anos de alguns séculos antes de Cristo até mil e quinhentos mil e seiscentos trabalhando só com quantidades finitas e número finito de objetos. E numa transição aí de 150 anos de mil e seiscentos a mil setecentos e cinquenta há uma revolução e o cálculo entra e as técnicas do cálculo principalmente a técnica que depois dá origem a sequência de limite e o atual quebram esse paradigma. o paradigma de que trabalhar com um número infinito de objetos era algo que não poderia ser trabalhado efetivamente e que dava origem a problemas técnicos insolúveis conceitualmente insolúveis. Então esse processo que é o processo que nós vamos aprender aqui esse é o problema demorou dois mil anos agora nós vamos aprender em um mês. Certo? Então daqui a um mês vocês vão saber tudo sobre limite. tem aquele filme tudo que você queria saber sobre alguma coisa tudo que vocês queriam saber sobre limite mas não sabiam nem que dava pra perguntar vocês vão aprender em um mês. E tem uma quantidade de matemática significativa de álgebra envolvida tudo que vocês aprenderam até hoje de matemática de funções nós vamos usar. Tudo. É isso que eu queria chamar a atenção porque nós vamos trabalhar muito com simplificação e manipulação algébrica de expressões que envolvem conscientes a álgebra etc. funções conhecidas e tudo que vocês aprenderam desigualdades intervalos tudo que vocês aprenderam até hoje resolver desigualdades nós vamos usar aqui. Muito bem. Então essa é a derivada então eu já falei de limite de derivada agora só falta falar de integral. A integral é até mais simples de explicar a integral vem do seguinte problema eu pego eu pego esse mesmo gráfico marco dois pontos aqui por exemplo esse e esse e quero saber qual é essa área aqui. Resposta é a integral a resposta é a integral então a integral resolveu o problema colocado também desde a antiguidade de calcular a área e depois os volumes de regiões em geral. Então o homem sabia calcular pirâmides alguns sólidos regulares o volume cubo etc cilindros a esfera é meio complicada mas já tinham calculado de formas usando certas técnicas de aproximação que é o que a gente vai trabalhar aqui mas uma figura em geral como essa aqui eles não tinham a técnica para calcular e a técnica novamente vem do limite curiosamente a mesma técnica que usa para fazer cálculo da derivada que seria a variação da função serve para calcular a área embaixo de um gráfico entre um gráfico e o eixo x por exemplo linguagem matemática e tem mais uma curiosidade fundamental nessa história ou não é bem curiosidade mas um fato fundamental é que o processo de integrar a função e o processo de derivar a função são os inversos um do outro se você pegar uma função e integrar até um pedaço e depois derivar você recupera basicamente a função original nós vamos entender isso e é interessante que os antigos começaram com o cálculo de áreas e volumes isso já estava muito mais desenvolvido em 1600 do que a noção derivada que não existia nada aí curiosamente se fez primeiro se fundamentou a parte da derivada e depois voltou-se ao cálculo do volume e áreas e aí se percebeu que eram na verdade era como se eu pegasse um objeto transformasse via derivada e integrasse ou vice-versa pegasse esse objeto integrasse e derivasse eu estaria fazendo as operações transformações inversas uma da outra tá então nessa figurinha e nessas expressões aqui eu não vou falar do símbolo nem da derivada nem da integral depois nós vamos ver isso mas nessa figura aqui eu tenho esses objetos registrados a derivada é a inclinação dessa reta tangente que a gente depois vai definir a integral é a área embaixo do gráfico e o limite é o processo que nesse caso é por aproximação dessas inclinações e no caso da área é aproximação por pequenos retângulos fazendo o limite quando essa aproximação tem um número cada vez maior de retângulos o limite é a técnica fundamental e os dois objetos são as construções que a gente vai fazer essa é a história do curso de cálculo tá nós temos quatro meses para fazer isso e a minha vamos dizer a minha perspectiva é que vocês vão ter alguns choques iniciais vocês tem que resistir aos choques e a tentação de dizer isso aqui é muito difícil para mim para alguns vai ser talvez fácil porque aquelas pessoas que gostam bastante de matemática tem pessoas que gostam mais de matemática do que outras mas vocês que passaram no vestibular da Unicamp todos sem exceção tem condições de ir bem e aprender isso aqui vocês tem a bagagem cultural de matemática já para chegar e absorver e entender e eventualmente saber manipular todos esses objetos para estudar funções que é o objetivo nosso nosso objetivo não é na verdade aprender derivado integral mas é voltando entender esses objetos aqui